Esquece, vai tá como? Malado, e aí família? Caio lá vamos fazer mais um vídeo pra vocês, tudo bem com vocês Bora pra mais um Motovlog raiz de grau, né família? Fazer aqueles treininhos aí Contínuo pra vocês aí Espero que vocês tenham curtindo aí E bora pra cima, né? Bora que bora Muito rápido, muito rápido É, mantendo Uhul É isso aí, fi Isso aí, mano aqui Pai quer ver você assim No controle No controle do bagulho Tu tá maluco, papai Ó Uhul Preciso voltar agora pras pistas Como? Naquele naip Uhul Vai tá conseguindo pegar o controle do bagulho, né? Provavelmente se você deixasse Eu ia direto pro portão Esquece, papai, esquece E lembrando, hein, rapaziada Se você estiver curtindo o videão aí, ó Deixa que ele jogue aí Sempre como eu penso nos vídeos aí Pra fortalecer nós aí, ok? Pro YouTube acabar indicando mais e mais nossos vídeos aí Vamos que vamos Nossa, eu tô sentindo que o bagulho tá quase que era Olha lá Olha lá Olha lá a traseira no chão, mano Eu não sei como que tá o O jeito dos vídeos, mãe Vamos que vamos Esquece, papai E também quero te convidar a se inscrever Se você quer ouvir paraquedas nesse vídeo E pra dar uma gaguejada Entendeu, família? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí Ative o seu nome de notificação Vai tá com como no freio? Vai tá querendo ficar ligeiro Ligeiro é com o freio, filho Opa, a pista não Vai tá querendo ficar ligeiro é com o freio, mano Entendeu? Lembrando, hein, família O que eu já tava falando Se você quer de paraquedas nesse vídeo aqui, ó Te convido a se inscrever, ok? Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Fechou? E bora, família Bora ser feliz aí Bora Curtir os vlogões aí Os vídeo aí Que a gente tá tentando lá só pra vocês Vamos que vamos Opa Agora não foi Agora não deu muito certo O grauzinho Vamos que vamos O braço do pai já tá doendo O bagulho é muito bom, viado O bagulho é muito bom, rapaziada Até no esporte que desestressa É esse daqui O bagulho é muito bom O bagulho é muito bom o controle mano quase o controle mais um treino e o pai tá com daquele jeito e na gravada para nós viados na gravada que agora tá saindo gravar na família também não vai ter coisa vai ter nada nesse vídeo mas é uma ediçãozanha básica como que vamos que não foi como um razão tá marcado o nem tenta maio que esquece vai tá conta que ele nas e modelo Eu vou te contar família, o foguete anda demais, olha o negócio que tá saindo, vamos que vamos. Por menos no freio eu tô ligeiro em família, a moto quer vir pra trás, o pai tá como? Segurando o bagulha, porque não pode deixar né família, já aconteceu uns BOzinhos aí, quem não viu o vídeo eu vou deixar no card aí, vamos que vamos, bonitinho agora. Uh, tem hora que sai, tem hora que sai um grauzinho bonito, mas tem hora que não sai também, mas pro começo, família do céu, pra mim o bagulho já tá como, daquele jeito, daquele né, não tem coisa melhor, tu tá maluco, vamos ver aqui, nossa vida, não tem coisa melhor família, o ruim é que os caracos deram isso aqui como um crime né, isso que é o foda, mas só quer um cantinho pra nós dar o que, aquela chaveada né família, só quero fazer um vídeo, brincando assim família, lá em Guarulhos hein, no Rodanel hein, nossa, melhora mais, como que vamos? vai ficar naquele pique fim, esquece, bora que bora! vai estar naquele modelão brasileiro, vamos que vamos devagarzinho agora vai agora não deu pra fazer aquele vídeo maroto chaveando tudo, esquece papai, esquece vamos que vamos, vamos ver se agora sai alguma coisa o braço tá doendo, família, vou deixar o vídeo por aqui, o braço tá ardendo como o cremo, pegando fogo, mas espero que vocês tenham curtido o vídeo, até o próximo, falou e aí 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 e aí